O Barcelona contratou três nomes conhecidos para o ataque do time. Ferran Torres, que veio do Manchester City, Adama Traoré, do Alves, e Aubameyang, ex-Arsenal. Além, claro, do retorno de Daniel Alves. Será que com todos esses reforços, a temporada do Barça seria diferente? É isso que nós vamos testar aqui no FIFA 22 hoje. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E bora pro vídeo! Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Fê Casalec. E no vídeo de hoje nós vamos simular a temporada do Barcelona aqui no FIFA 22. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Os reforços já estão aqui no elenco do Barcelona. E nós vamos simular a temporada do início pra ver se com os reforços a história seria diferente. E lembrando que eu não vou comandar o clube justamente pra não interferir no experimento. Por isso eu vou começar aqui no Raio Valecano. Então bora lá, eu já tô aqui no modo carreira. Eu vou simulando e mostrando pra vocês. E a gente vai comparando o que o time vai conseguir aqui no experimento com o que ele já conseguiu na realidade sem os reforços. Começando aqui do zero, né? A Liga não começou ainda. Na UEFA Champions League, o Barça está naquele grupo lá que ele tava na realidade mesmo. Com o bairro de Munique, o Benfica e o Dinamo de Kiev. E claro, também vamos acompanhando aí a Copa da Espanha, a famosa Copa do Rei, beleza? E antes de começar a simular, galera, vamos vir aqui nas escalações, importar a escalação e vamos dar uma olhada em como que a máquina tá escalando esse time aí do Barça. Olha só, Ter Stegen, Dani Alves de titular, Piquet, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri. E aí lá no ataque temos o Ferran Torres, o Albameyang, dois reforços aí. E na esquerda o Depay. Por enquanto o Adama Traoré não tá jogando, mas provavelmente ele vai ser útil aí durante a temporada. Então agora sim, bora começar a simular isso aqui pra gente ver o que é que vai rolar. E beleza, meus queridos, já se passaram 10 rodadas e eu parei aqui justamente porque a gente vai enfrentar, né, entre aspas, aqui o Barcelona. E saca só isso daqui, galera, o Barcelona tá muito mal na tabela, tá em oitavo lugar, ó. A gente tá em décimo aqui com o Raio Valecano. Eles estão com 16 pontos, 5 vitórias em 10 jogos e o líder do campeonato é o Real Madrid com 8 vitórias em 10. Na Copa da Espanha, por enquanto, eles não vão jogar, né, ainda não entraram. E na Champions League eles também tão mandando muito mal, tão em terceiro com 3 pontos. Eles só ganharam ali do meu Dinamo de Kiev por 2x0 e se eu não me engano, na realidade foi mais ou menos isso também. E agora o legal é que a gente vai enfrentar eles e vamos poder ver o time que eles estão escalando, ó. Basicamente segue igual aquele time que a gente viu no começo do vídeo, porém o Daniel Alves perdeu o lugar ali pro Dest. Mas o Albameyang segue no comando de ataque, o Ferran Torres tá na ponta direita e o Adama Traoré tá no banco de reservas. Então bora dar uma simulação rápida pra gente ver se a gente vai ganhar desse time aqui do Barça ou se a gente vai perder 3-2-1. 3x2 pro Barcelona, o Albameyang e o Ferran Torres fizeram gol. E eu falei do Dest, ó, ele fez o primeiro gol do jogo ali. E o Adama Traoré entrou no lugar do Memphis Depay, ou seja, ele realmente tá sendo útil aí na temporada do Barça. E chegamos aqui no finalzinho de dezembro, galera. Bora ver como é que foi o andamento aí da La Liga. E olha só, depois de 18 rodadas, o Barça parece ter engatado aí uma sequência de vitórias. Conseguindo aí chegar na vice-liderança, tá em segundo lugar ali com 37 pontos, porém, tá simplesmente a 8 pontos de distância do líder que é o Real Madrid. E na UEFA Champions League, como será que foi o desempenho aí na fase de grupos? Bora ver agora. E olha só, meus amigos, o Barcelona não passou, ficou ali em terceiro lugar assim como na vida real. O Bayern de Munique passou com 16 pontos, o Benfica com 10 e o Barcelona com 6. E saca só como a tabela da vida real foi parecida, galera. O Bayern de Munique fez 18 pontos aí, passou em primeiro assim como no experimento. O Benfica também ficou em segundo, só que com 8 pontos. E o Barcelona fez 7 pontos aqui na vida real, no experimento fez 1 pontinho a menos, ficou com 6. Então na vida real aqui, ó, foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E aqui no nosso experimento não teve esse empate e sim mais uma derrota. Então foram 2 vitórias e 4 derrotas. Por isso o time ficou com 1 pontinho a menos aí na Champions League, mas vai lá disputar a Europa League então. E dando uma olhada aqui nas estatísticas do Barça na Champions, o Aubameyang fez 2 gols e deu uma assistência. Então foi muito bem aí, faria um pouquinho de diferença. Mas nada disso foi suficiente aí pra fazer o Barcelona passar de fase. E agora aqui em janeiro a janela de transferências vai abrir. E se o Barcelona contratar alguém eu vou mostrar pra vocês, então bora lá. Beleza meus amigos, eu tô aqui na última hora do último dia da janela de transferências. E olhando ali o Barcelona, saca só, chegando Walker. 52 milhões aí de euros que eles pagaram. E saindo ninguém, eles não venderam ninguém e trouxeram Walker. E pra quem não sabe é o lateral direito em inglês, Kyle Walker de 85 de geral nesse momento. Então essa foi a única movimentação do Barça no mercado, mas tivemos aqui os mais caros. Olha só aqui embaixo, Laporte do Manchester City pro Real Madrid, rival do Barcelona. O Marcos Rashford foi do Manchester United pra Inter de Milão. E o Masraoui foi do Ajax pro Liverpool. E agora é o seguinte galera, nesse momento estamos aqui na 22ª rodada do Campeonato Espanhol. E na vida real, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui no dia 7. O Barcelona tem exatamente 22 jogos, então vamos comparar o que ele conseguiu no experimento com o que ele já conseguiu aí na realidade. E já dá pra ver que na realidade não tá lá essas coisas, ó. Quarto colocado, 38 pontos, com apenas 10 vitórias aí nessas 22 rodadas. Já aqui no FIFA galera, são 16 vitórias e 49 pontos aí após 22 rodadas. O que dá 11 pontos a mais do que o time conseguiu aí na realidade. Graças aos reforços aí que estão desde o início, talvez, não sei se isso influenciou tanto, acho que sim. Mas de toda forma, aqui no experimento o time tá sim disputando o título aí com o Real Madrid. Ambos estão nesse momento com 49 pontos, então o campeonato tá totalmente em aberto. E chegou a hora da gente ver a Copa da Espanha galera. E olha só, o Barcelona entrou aqui no 16 avos de final e simplesmente eliminou o Real Madrid por 1x0. Conseguiu avançar aí eliminando o seu rival, porém meus amigos, nas oitavas de final, saca só, Granada 2x1 pra cima do Barça, eliminando aí o Barcelona nas oitavas de final. E olha só, mais uma vez temos semelhanças aí com a realidade, porque o Barcelona na realidade foi eliminado nas oitavas também. Porém, não foi pro Granada e sim pro Atlético Bilbao. Mesmo assim, é mais uma semelhança aí com a realidade, tanto na Champions quanto na Copa do Rei, o time tá indo bem parecido. Só lá no Campeonato Espanhol, na La Liga, que o time tá indo muito melhor do que tá na realidade. Então agora sim, bora simular isso daqui até o final da temporada pra gente ver o que é que esse Barcelona vai conseguir. E também vamos ficar de olho aí nas estatísticas dos reforços. Chegamos aqui então no final de maio, acabou a temporada aí dos clubes europeus. E bora conferir a tabela da La Liga galera, Campeonato Espanhol, nosso Raio Valecano ficou em 12º mesmo. Os clubes rebaixados aí ó, Alavés, Espanhol e Cádiz. E o Barça, será que foi campeão ou perdeu a taça pro Real Madrid? Bora ver isso agora. É galera, não deu pro Barcelona, mas foi por um pontinho. 81 pontos pro Real Madrid, 80 pro Barça. Ficou então aí com o vice campeonato Barcelona, mas fez um baita campeonato, 25 vitórias em 38 jogos. Será que vai conseguir algo próximo disso aí na realidade? Eu acho que não. Então a Copa da Espanha, o clube caiu nas oitavas de final, assim como na realidade o campeão aqui foi o Sevilla. Na Champions League o Barça ficou em 3º e o campeão aqui foi o PSG, olha só. Mas vale lembrar que quem fica em 3º na Champions League vai disputar a Europa League. Será que o Barcelona foi bem na Europa League? Vamos conferir isso daqui agora. O Efe Europa League, o Barcelona foi pra final? Não foi. O campeão foi o RB Leipzig da Alemanha. Então onde será que o Barcelona caiu? Foi na semifinal? Não foi. Foi nas quartas de final? Não foi também. Nas oitavas de final também não galera, saca só, o Barcelona não aparece aqui. E sim na rodada preliminar meus amigos, Leverkusen 3, Barcelona 2 ali no agregado. Então o Barcelona caiu no primeiro mata-mata que ele teve ali na Europa League, que que é isso hein? Bora dar uma olhada aqui nas estatísticas, principalmente dos reforços. Começando aqui com a La Liga galera, 18 gols e 7 assistências do Depay, que já tá mais tempo aí no Barça. Porém, ó, temos aqui o Albameyang, que foi de longe o melhor reforço aí do clube. 16 gols e 10 assistências aí do Albameyang no campeonato espanhol. O Ferran Torres, outro reforço, fez 8 gols e 1 assistência. E o Adama Traoré praticamente não jogou, disputou apenas 9 partidas e fez 2 gols. E na Europa League o time fez apenas 2 partidas, né? E nessas 2 partidas o Albameyang fez 1 gol e o Memphis Depay fez outro. O que reforça aí que o Albameyang realmente fez a diferença pro Barça, pelo menos aqui no experimento. Então galera, basicamente aqui no nosso experimento com os reforços desde o início, Barcelona conseguiu sim um desempenho bem superior ao que ele vem tendo aí no campeonato espanhol. Porém, no mata-mata foi tudo praticamente idêntico, caiu em terceiro lá na Champions e nas oitavas de final da Copa do Rei. E agora eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês acham que vai ser mais ou menos isso, ou se o time nem vai conseguir essa campanha aí surpreendente na La Liga. Pode comentar à vontade aí que eu vou ler tudo, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo, né, de experimento, eu tô deixando uma playlist aqui em cima nos cards com os melhores experimentos aqui do canal. Tem todo tipo de experimento por lá, então eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um vídeo da hora pra você assistir. E claro, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque somente assim você não perde o nosso conteúdo que sai por aqui todo sábado e domingo. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho